Ai, filha da... Não deixa nem eu entrar. A moral, eu tava carregando essa desgraça. Deve ter alguém atrás de mim. Olha que lag, gente. Tô seguindo aquela gostosona ali. Ó lá. Ah, esse mapa aqui eu conheço. Esse mapa do Kung Strike, né? Não sei. Ah, sempre me mata, velho. Minha... Ah, é lá. Ia akibar o kill do cara. Ah, não, velho. Pô, eu odeio esse jogo. Ó lá, gostosa por lá, não? Igual a... Eeeh... Ah! Hihihi! Vou matar! Vou! Ah! Que ódio! Vem cá, putinha! Ah, eu não vou parar de pular. Eu não tô conseguindo, gente. Ah, gente! Hoje esse jogo é homofóbico. Gente, que isso! Ah, gente, eu não consegui acertar uma Que lag é esse? Tome Tome Que lag, meu Deus, quanto gostava Quanto gostava Duas gostosas Não, eu sou homem Toma, toma, toma Ah, é delícia, cabrúnculo A vitória é tão saborosa, né Ah, quer ver? Tome atrás de mim, ó Ah, vagabunda, já se saiu de estratégia Toma Ah, que susto Eu tomei um susto Tom, ah, já sei Mata com o botão esquerdo Direito, né, não sei Ah, que olho Mas aprendi, mas aprendi, tá aprendendo Só uma fome com agora Sai da frente Ah, me pega por trás Ai, que delícia Que isso? Não mata ele não, viu Não mata ele não, sua rapariga Ui, ai, que susto Ai, não sei se aqui era alguém Meu Deus, ela fugiu Ah, ela tava ainda com respawn Gente, eu não consigo matar uma E morreu Morri Aí, velho Também com essa faquinha de machado No cabrúnculo do caralho Tá, come Tá Vem cá, putinha Ah, eu queria fazer dois combos Você ainda tão gostoso Sai E morreu Que isso, macaburda Ah, me matou Ainda deu um pulinho Gente, minha faca é muito bonita, né Olha que faca Parece um embrião de alguém Um sangue Na verdade, o embrião é vermelho mesmo, né Meu Deus Mulé Ui, que... Essa eu vi, hein Até eu que sou o mioco Ah, velho Eu queria só fazer dois combos Ah, gente Como Eu bati nela Mano Que jogo Jogo sem ser não na lista Ah, velho Na moral Eu odeio esse jogo Olha isso, mano Desgraçado Enrola a murcha Vem, é que eu vou pra cima mesmo Eu vou pra cima mesmo Olha, olha Nem viu, ó Nem viu, ó Nem viu Nem viu Ah Eu fiquei Eu fiquei meio Zonzeado Porque tinha um bocado de gente Ah, velho E os caras fazem Fazem combo comigo Ah, olha Não dá nem graça Matar noob não dá graça mesmo, não Dá licença Toma também Ai, adoro quando eu vou matar alguém Velho Eu me sinto, sabe Eu me sinto tão destemido Dá pra correr Shift Não sei se dá pra correr Porque não me deixa vivo Ah, Shift é pra andar Ah, velho Que ódio Gente, eu tô jogando bem até Que foi? Que foi? Ah, bugou Ah, ele me matou Ah, na moral Me pegou Vou trás Gente Minha tita é o que? Que isso, gente Toma Tom Ai, eu não consigo, velho Pelo amor de Deus Eu queria matar alguém Duas vezes, entendeu? Eu quero matar aquele Que me pegou por trás Entendeu? Ó, tem uma grande peça em mim Tem, ó lá Ai, que susto vagabundo Eu não faço mais isso A sua mãe É uma cadela A sua mãe Faz peso na terra A sua mãe Faz o combo Faz o combo, doido Faz o combo Delívio Ah, velho Eu pensei que ela não tava olhando Vem Ah Eu não mato ninguém, velho Faz o combo Faz o combo Eu quero fazer o combo Tome Toma Na cara Pra me respeitar Que aqui não é sua mãe, não Ah Que ódio Ah, como? Velho Ele tava de bunda pra mim Ele conseguiu matar De costa Não sei o que foi isso Mas ele me tentou Ah, velho Ele sabe que vai conseguir me matar E vem Ah, esse daí eu vacilei mesmo Foi a primeira vacilada, né? Não consegue Ah, mentira, velho Eu ataquei primeiro Ah, tô ficando um triste Ah, é tão bom Sei bom É tão bom Não Ah, sou muito ruim, né? Ih, olha lá A briga da sua vagabunda Ah, me empolgou por trás, velho Ele gostou Roubou minha kill Papá kill Olha, tem essa faquinha aí Ah, beleza Beleza Ah, quero ver Quero ver quem vai te consolar Quando você estiver Quando você estiver no chão Caído Tá aqui atrás, né? Ah, não tá Você ia ficar escondido Ah, velho Ô Essa faca tá ruim, hein? Eu acho melhor Batar assim Porque assim demora mais Ah, velho E eles não se matam Conseguem me matar Mas não matam Sai Sai, cachorrão Ai, cachorrão me matou Sai, cabrúnco Vai Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu me revivo E esse cara já me mata, velho Sai fora Sai dessa Ah, mano Namora O que é isso? Ai Ai, que sujo Ah, que sujo Vagabunda Toma Ah, acabou Não Não acabou, não É o que buguei Ah, eu pensei que eu conseguiria Eu tava bem na mira Ui, ele tem olho no cu, hein? Não se sabia, velho Ah, pelos passos, né? Mano, se eu te matar Ah, deixa eu falar Cara, ele ia me pegar por trás Se eu não virasse De novo você? Você não cansa não, né? Ah Só que é lacrar Você falou da lacração Bem cis, né? Vem cá, tu é trans Transfóbico Esse jogo Cisfóbico Que isso? Que isso? Não Eu tava brincando Eu tava brincando Eu tava brincando Ai, eu consegui matar ela Mas não deu, né? Demais Ai, ai, não Vugou Desgraça Dança, gatinho Dança Ah, o cara me matou, velho Ai, eu fico desesperado Porque eu quero matar O tempo tá acabando Ó Ó, eu vou matar ela Pra encerrar Ai, eu consegui matar o outro Ai Toma, tá aí parado Por quê? O cara tava parado Eu aproveito mesmo Que eu sou desses Ai, gente Eu não quero terminar Meu Deus Tanta gente Ah, por que você vem pra cima de mim? Toma Toma Oxi Tá pulando uma ferereca aí Ah Sacuda Ah, gente Acabou, gente Foi demais Então é isso É o resultado da partida Uhul Tá pulando uma ferereca aí